Foi nessas que o mundão girou e os moleque se deu bem A firma prosperou, eu tô com o bolso cheio das de cem Estato bancário aumentou e ela já vem no interesse Mas nada adiantou porque o nosso bonde é só moleque 13 Cair pra pista buscando uma lote com o plano de ser milionário Fazendo funk por amor, consequência futura é virar empresário Só não pode se iludir com as mercenárias jogando o rabo Mas se quiser encostar, piranha, é só pra sentar no saco Mas se quiser encostar, piranha, é só pra sentar no saco Mas se quiser encostar, piranha, é só pra sentar no saco A fé, olha só que chave, nós que ir para o baile Ela vê nós em outra picadilha A fé, hoje ela se abre quando me vê de nave Depois ela vem jogando por cima A fé, olha só que chave, nós que ir para o baile Ela vê nós em outra picadilha A fé, hoje ela se abre quando me vê de nave Depois ela vem jogando por cima Foi nessas que o mundão girou E os moleque se deu bem A firma prosperou, eu tô com o bolso cheio das de 100 Estato bancário aumentou, elas já vêm no interesse Mas nada adianta, porque o nosso bonde é só moleque 13 Cair pra pista buscando uma lote, com o plano de ser milionário Fazendo funk por amor, consequência futura é virar empresário Só não pode se iludir com as mercenárias jogando um rabo Mas se quiser encostar, piranha, é só pra sentar no saco Mas se quiser encostar, piranha, é só pra sentar no saco Mas se quiser encostar, piranha, é só pra sentar no saco A fé, olha só que chave, nós que ir para o baile Ela vê nós em outra picadilha A fé, hoje ela se abre quando me vê de nave Depois ela vem jogando por cima A fé, olha só que chave, nós que ir para o baile Ela vê nós em outra picadilha A fé, hoje ela se abre quando me vê de nave Depois ela vem jogando por cima Diretamente Restante Love Fuck